Bom pessoal, um cliente pediu pra ver imagens de carpas de 28 a 32 centímetros e as outras um pouco maiores. E o Iraná tá descendo lá pra fazer as imagens, vou mostrar pra vocês um pouco desse processo. A gente já falou os valores dos peixes também. E é isso aí. A gente vai? A gente vai. Não vai acordar segredo não? Não, é segredo. Ah! Pra você saber o valor, pessoal, você tem que entrar em box, pegar um código secreto, encontrar a gente na rua 13, à meia-noite. Exatamente. Ou se vai falar com outra pessoa, não vai ser a gente. Que ele vai te dar uma máscara na hora. Tem que ter um nome... Com o quê? Fala o nome aí, o... Não sei, o que você tá falando, o que você tá falando? O nome desses caras que ficam aí esperando pra fazer a informação, ó. Ah, sei lá. É um nome muito aleatório. Aí ele vai te dar um endereço secreto. E nesse endereço secreto vai ter um computador secreto. Ele vai estar sobretudo, preto. É. Com a calça social, aquele chapeuzinho assim. Parado, encostado na parede. Isso. Uma coisa assim. Vai levantar a cara pra você. Você... É. E vai colocar um bolso e vai embora. Tudo isso pra você saber o preço do produto. É assim que funciona hoje em dia na internet. Então, aí, bacia. Ai, caraca, bacia. Apresentei pro pessoal que é novo por aqui. O meu nome é Claudinho. Essa daqui é a minha irmã Naná. Né, Naná? Ou não. Oi, esse nem é seu nome. A gente inventou seu nome. É, esse não é meu nome, literalmente. Esse não é seu nome, é verdade. Isso tá mais pra um apelido abreviado, que nem faz sentido. Não, é só apelido. Então é isso aí, pessoal. Acompanha a nós aí. A gente tem uma criação de carpas coi. Não de boi. Carpas coi. A legenda no TikTok escreve carpas coi. É, muito errado. Enfim. Vamos lá pegar os peixes. Esse é pro YouTube. No YouTube não tem legenda. Só tô falando uma dica, assim, pra quem quiser ver no TikTok, nós tá lá também, o canal Amo Peixe. Eu aqui aparecendo na filmagem, pra vocês verem minha cara, pra vocês saberem. Porque a minha visão é a perspectiva de vocês. Vocês estão vendo o mundo através dos meus olhos. Nossa, que profundo, né? Agora, vocês dois estão vendo do mundo através de vocês. Verdade. Profundo, não foi? É. Mais profundo do que pros lados. A Naná derrubou a bacia. É uma vergonha mesmo. É daqui? Só tá bom. É daqui a pouco. Pessoal, essa daqui que a gente acabou de pegar Eu vou falar o valor, mas é pra junho De 2023 Eu não sei quando tá caindo esse vídeo exatamente Mas 200 reais essa daqui Cada uma 28 a 32 centímetros Padrãozinho especial, tá bom? Qual que é o outro que a gente vai pegar? É esse aqui, 17F Quem quiser acessar o nosso site Tem a tabela com as numerações dos tanques E tudo mais Os valores também ficam públicos Oxi, te deu um socão no cotovelo Vou pegar agora aqui Aqui o ideal é pegar só o que não tá no site Porque tem várias que já estão no site E tudo mais Essas daqui, pessoal, estão 500 reais a unidade Vou soltar agora Grande parte delas Estão lá no nosso site Na verdade A gente ia pegar só o que não tá no site Mas já manda tudo de uma vez, né? Já facilita a vida também Mas isso aí Qual que é o tamanho daqui mesmo? Você lembra? De cabeça assim ou não? 33 a 40 33 a 40 Tamanho Bom? Bom tamanho Isso aí Depois dessa daqui tem que pegar qual? Tá isso? Tá bom? Tá bom Tchau 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 Tchau